E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é comprinhas do mês de janeiro, né gente? Do ano de 2018. E gente, eu vou deixar aqui em cima nos cards alguns vídeos de comprinhas que eu já fiz. Bom gente, o primeiro comprinha que eu vou mostrar pra vocês é esse vestido aqui, ó. Esse vestido aqui azul, azul escuro, super bonito. Ele é bem florido e eu amei, gente, o detalhe dele, olha. Ele é super lindo, gente, eu amei. O próximo, gente, é comprinha, é um vestido também, só que ele é verdeado. Ele é bem parecido com o outro, só não dá cor, né gente? Porque o outro também tem bastante flores, é bem enfeitado e decorado. E ele é muito bonito também, eu amei. A próxima, gente, é esse chaveirinho aqui, que eu mostrei no meu material escolar 2018, que eu vou deixar aqui em cima nos cards que eu vou colocar no meu estojo. Tem duas pessoas da Bíblia, Mateus 6,33 e Salmos 37,5. Mateus 6,33, tá? Sim, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E Salmos é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tu fará. É super bonito, gente, essas passagens aqui, né? Super bom. O próximo é esse relógio aqui, que eu mostrei também, eu comprando no meu material escolar 2018, né? Que eu vou deixar aqui em cima nos cards. É esse relógio super lindo que as pessoas compraram, ele é rosa. E eu amo rosa, rosa e branco. Muito bonito, gente, eu amei. Próximo é esse CD aqui da Juliana Fiamme. Não sei se é Fiamme, mas ele é muito bonito. Assim, pelo nome, né? Só que eu ainda não testei ele, mas eu ainda vou ouvir. Quando eu ouvir, se vocês querem que eu grave um vídeo no canal, coloquem aqui nos comentários. Deve ser bonito, né, gente? Esse daqui eu ouvi, gente, esse CD aqui da Thalita Assunção. Eu conheci a Luz quando eu era pequena. Os hinos dela são muito lindos. Se vocês querem que eu faça os hinos dela, coloquem aqui embaixo nos comentários. São muito lindos. É da Thalita Assunção, gente. Ela tem dois hinos e é playback, né? E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a última comprinha. Pessoal, a última comprinha que eu vou mostrar pra vocês é, gente, esse abajorzinho aqui, que meus pais compraram, de uma luinha e uma estrela. É super bonito, gente. Eu vou mostrar pra vocês e colocar ele aqui pra vocês verem como que ele fica muito bonito, gente, ó. Vou colocar aqui na tomada pra vocês verem como que eu vou apagar a luz, tá, gente? Ó, mas eu vou acender aqui pra vocês verem, ó. Olha, gente, que bonito que fica. Não sei se dá pra vocês verem assim certinho. E, ó, aqui a luz fica vermelha. Aí aqui fica amarelo, verde e azul, gente. E eu amei esse farolzinho. É super fofo, né, gente? Olha, ele é muito bonitinho. Deixa eu acender a luz aqui. Tá, gente? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu quero agradecer a todos vocês. Quem me segue no Instagram, eu agradeço muito vocês. O meu Instagram é Kerem Minand. Eu quero agradecer a vocês pelos 2.300 inscritos. Gente, vocês são demais. Primeiro, agradeço a Deus, primeiramente, né? E depois a vocês. Um beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Olha, gente. Agora eu tô com a luz acesa, ó. Pra vocês verem mais, assim, ó. Viu, gente? Ficou muito bonito. Beijão. Tchau, até o próximo vídeo.